Estamos de volta e hoje na Casa Sua, gente, nós vamos falar de um assunto que é de extrema importância para a nossa saúde. E também é o que muitas pessoas não dão muita atenção, que é o nosso sono. 15 de março, amanhã, é o dia mundial do sono e para falar sobre este assunto, estou recebendo aqui nos nossos estúdios, né? A Mariana Alvina dos Santos, ela que tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, a USP, é enfermeira atualmente, né? Ela é docente na UFMS aqui de Três Lagoas, com foco de estudo em pesquisa e qualidade do sono. Mariana, seja muito bem-vinda à Casa Sua. Muito obrigada. Olha, nós estamos assim, eu, Israel, toda a nossa equipe que está aqui por trás das câmeras, estamos muito ansiosos para saber o que você vai falar do sono. Por quê? O sono, hoje em dia, nessa vida corrida, conturbada que a gente tem, né? De trabalho, filho na escola, trabalho de novo, cuidar da casa. Tem gente que não está dormindo direito. Eu queria que a gente começasse falando dessa importância do sono para o funcionamento do nosso organismo. Bom dia a todos, obrigada, Mari, pelo convite em abordar um assunto de extrema importância, que é o sono. O sono, ele participa da regulação hormonal, da manutenção física e metabólica. Então, manter um sono de qualidade é essencial para ter a qualidade de vida, né? Já que o sono é um dos aspectos importantes da qualidade de vida. Então, se você, ou todos os nossos espectadores não dormem bem, eles não estão sozinhos, né? Dados da Organização Mundial da Saúde estimam que 40% dos brasileiros têm algum tipo de distúrbio do sono. Então, daí a importância de discutir esse assunto com a sociedade em geral e propor medidas para melhora do sono. Sim, 40% é um número muito alto, né? Sim. Porque, assim, diante, né? Quantas horas nós temos que dormir, assim, 8, 6, o certo? Sim, e ao longo da vida essa necessidade do sono em horas, ela vai se modificando. A necessidade do sono de um bebê, por exemplo, é diferente de um idoso. Um bebê, por exemplo, tem o sono extremamente interrompido, diferente de um adulto que não tenha nenhuma comorbidade, que nem tenha nenhum aspecto de saúde que possa prejudicar o seu sono, né? Sim. E a gente sabe que fatores externos podem prejudicar essa qualidade do sono. Então, estresse, ansiedade, algumas doenças cardiovasculares, pulmonares, doenças respiratórias podem interferir consideravelmente na qualidade desse sono. Então, esse número de horas, ele varia. A gente não quantifica, sim, as horas do sono, mas o que importa realmente é que seja um sono restaurador, né? Mesmo que seja um número de horas menor, em torno ali de 6 a 7 horas, mas que você acorde realmente repousado com a sensação de descanso pleno. Tá certo. Eu ia até perguntar aqui, como que a gente pode medir, né? Saber a quantidade de tempo de hora que a gente tem que dormir. Mas igual mesmo a Mariana falou, um bebê tem um tempo, né? O adulto, um idoso. Então, cada um tem uma quantidade de sono diferente. No geral, né? A ciência, a gente estava pesquisando, que indica mais ou menos 8 horas de sono. Mas cada pessoa tem o seu relógio biológico. De repente, aquela pessoa que é acostumada a levantar cedo, né? Pra trabalhar, já acorda automaticamente. Isso é prejudicial? Sim, bastante. Então, essa estimativa que eu lhe trouxe da Organização Mundial da Saúde, ela foi agravada ainda com a pandemia da Covid-19. Então, o que prejudicou ainda mais o sono das pessoas. Então, aspectos da rotina do dia a dia, né? Como estresse, trabalho, da rotina diária, podem sim potencializar esse sono ruim. Quando a gente fala em mensuração, eu só gostaria de reforçar que a qualidade, ela se sobrepõe à quantidade. Eu posso dormir um número de horas diminuto, mas pode ser um sono restaurador. É isso que importa, né? Um sono de qualidade. Certo, Mariana. E agora eu quero entrar no quesito das pessoas que trabalham à noite. Muita gente trabalha à noite e tem que dormir de dia. Isso impacta de alguma forma na saúde? Sim. Os trabalhadores noturnos, as pessoas que trabalham em turnos, são um público que tem o sono extremamente prejudicado. Então, quando a gente estuda essa população, profissionais da saúde, profissionais que trabalham em fábricas no período noturno, eles têm a qualidade do sono prejudicado com irritabilidade excessiva, sonolência excessiva fora do período de trabalho. Então, isso é um aspecto importante a ser avaliado. Embora a gente indique o período de cochilos, pausas durante o dia para regular melhor o sono, nada é como o sono noturno. Por quê? A gente possui no nosso organismo a excreção de hormônios, que a gente chama de hormônios indutores do sono, como por exemplo a melatonina, que ela é produzida melhor no ambiente escuro. Então, é importante a gente cuidar do ambiente para dormir. E nesse aspecto, eu também gostaria de chamar a atenção que hoje nós temos muito uso de medicamentos, indutores do sono, uso indiscriminado da melatonina, um hormônio sintético, para induzir o sono. Mas, quando isso for feito, houver essa necessidade, que isso seja feito com acompanhamento. Até porque a gente tem medidas que nós chamamos de higiene do sono, que são medidas não farmacológicas, que podem ajudar na melhora e na promoção de um sono saudável. Certo. E agora, Mariana, queria falar sobre essa reposição do sono. Muita gente fala que um sono perdido é igual quando a gente paga aluguel, é um dinheiro que não volta. E um sono também, um tempo que você perde, um dia de sono, uma noite de sono que você perde, você não consegue repor. Isso é mito ou é verdade? É verdade. O sono noturno, quando perdido, eu perco a capacidade do organismo de manter as minhas habilidades de concentração, de memória. E esses aspectos são fundamentais e são requisitados durante a nossa atividade, durante o dia. Ter menos descanso no período noturno vai deixar o meu corpo com mais necessidade de regulação desse período. Bom, como amanhã é dia 15, o dia mundial do sono, eu queria também te perguntar qual é o objetivo dessa data. Porque eu vejo que a conscientização, levar para o pessoal a informação de que o sono é preciso mesmo, a gente tem que ter aí um tempinho para ele. Então, eu queria saber, você que está mais a par, se vocês têm alguma atividade anual, qual o objetivo mesmo desse dia mundial do sono? Então, a World Sleep Foundation, representada no Brasil pela Associação Brasileira do Sono, celebra no dia 15 de março o dia mundial do sono. E o objetivo desse dia é chamar a atenção tanto dos profissionais de saúde, como da comunidade, da sociedade em geral, para a importância de um sono de qualidade. Então, nesse dia, a gente gostaria de reforçar com a sociedade em geral as medidas para promover a melhora do sono. Então, como, por exemplo, Israel falou no bloco anterior a respeito do tereré, evitar o uso de bebidas estimulantes ou de cafeínas ali em torno de duas a três horas antes de dormir, praticar atividades físicas regularmente, mas não próximo do horário de dormir, para o corpo não ficar acelerado, evitar a obesidade, evitar o uso de animais no quarto, no ambiente de dormir, porque eles podem atrapalhar ou até interromper o sono, e principalmente evitar o uso de telas no período noturno. Então, a gente sabe que à noite a pessoa quer relaxar, pega o celular, fica no computador, às vezes tem uma necessidade de trabalhar com tela durante a noite, e isso impede a produção do hormônio melatonina. Bom, até agora a gente está falando de sono perdido, quem tem problemas para dormir, mas e aquela pessoa que dorme assim sensacionalmente? O que você me diz também? Então, quando a pessoa não tem, quando a quantidade e a qualidade do sono é satisfatória, é o ideal, né? É o que a gente quer. Não é prejudicial. Não é prejudicial, desde que isso não seja feito por indução de medicamentos, está ok. Ah, olha que perfeito. Então, olha, esse é um recado que vai principalmente para a minha mãe, que sempre que eu dormia a tarde toda, ela falava assim, essa menina está com anemia, essa menina está dormindo demais. Então, isso que eu pergunto, né? Se tem algum fator aí com a saúde devido a essas pessoas que dormem bastante. Se for fora do horário noturno, sim, né? Ah, se for de dia, sim. O excesso do número de horas dormidas durante o dia pode atrapalhar, sim, no seu sono noturno e impedir que você atinja o estágio mais profundo do sono, que é onde acontece a formação de memórias, a retenção dessa concentração, diminuir a irritabilidade, além das reposições fisiológicas, como reposição muscular e reposição metabólica. Então, não podemos dormir em excesso durante o dia, não, para não atrapalhar o sono noturno. Ah, entendi. Tá bom. Ó, minha mãe deve estar acompanhando a gente, ela vai falar, eu não falei para você. Mariana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, né? Pela sua visita, tirando aí, né, as dúvidas do pessoal que está nos acompanhando, tanto pela live quanto pela TVC. Pela sua visita, tirando aí, né?